1, 2, 3, 4, andando e marchando! Ah, ainda bem que elas não me deram bola! Quer saber, vou continuar andando na minha calçadinha, tranquilo... Ah, 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 Pato! Oi, Homem-Aranha! Cara, olha só, a parada ficou séria, velho! Eu preciso que você colecione todos os carros dos vilões da cidade! E guarde todos eles do estacionamento do Pato! Por favor, Homem-Aranha! Ah, por que que eu iria fazer isso pra você, seu pato danadinho? Eu já sei que você é um salafrário, um carrasco Já sei que você só vende óculos pirata e fala que é original E trola a cidade inteira Por que que eu respeitaria você e faria um serviço desse pra você, hein? Cara, primeiro, porque nós somos amigos, cara Amigos de longa data, você tá ligado, né? Então, Spider, a parada é a seguinte, cara Tem várias localizações secretas na cidade E você tem que pegar os carros dos super-heróis Antes que seja tarde demais E o Venom domine o mundo Que isso? Ai, caraca, eu não acredito Galera, comenta aí se vocês acham que esse pato tá falando a verdade ou mentira Mas eu tô realmente achando que a gente vai ter que ir atrás dos carros mais raros e secretos De todos os vilões do GTA V Porque senão o Venom vai acabar dominando a cidade Tá bom, seu pato Eu vou atrás desses carros Mas depois eu quero que você me dê uns três óculos de graça Beleza? Ah, tranquilo, Amera É claro, eles são originais, hein? Ah, original Tudo bem Tá Bom, aqui eu acabei de receber uma notificação no meu celular E parece que o pato me mandou algumas localizações secretas de super-vilões Pra eu tentar roubar e colecionar esses carros Então galera, já vai deixando o seu joinha Porque esse vídeo vai ser incrível E vai ser carro irado atrás de carro irado Então bora pro primeiro carro Que parece que é o do Homem de Areia E ele tá logo ali na praia Ah, parece que chegamos na primeira localização secreta do primeiro super-vilão Que é o Homem de Areia E eu não tô encontrando nada nessa praia, mané Calma aí Aqui Peraí, 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 peraí Toma Vai, pega, pega, pega Vai, 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 vai Corre, corre, corre Spider Corre Ai, meu Deus A polícia vai vir atrás da gente Corre, Spider Nossa Tem helicópteros atrás da gente E esse caminhão é muito lento Como é que eu vou meter a fuga das polícias? Meu Deus Dá licença, galera Sai da frente, pessoal Meu, vai bater Nossa, quase que não passou ali Vamos pegar por aqui, vamos pegar por aqui Meu, que loucura Que vídeo maluco Vamos, vamos, vamos Vamos meter a fuga, vamos meter a fuga Sai da minha frente, sai da minha frente, galera Sai da frente, pessoal Sai da frente A polícia tá muito louca atrás de mim Porque eu roubei o carro Toma Nossa Que loucura Eu vou ter que botar ele no estacionamento Sai Nossa Vai explodir, vai explodir Vai, 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 vai Aqui, aqui Aqui a polícia não vem Yeah O caminhão chegou um pouco quebrado Mas pelo menos conseguimos colecionar o primeiro veículo da nossa coleção dos super vilões Tomara que o pato não se importe por esse pequeno dano Beleza, gente Agora a gente vai ter que ir pra nossa próxima localização De um próximo veículo super secreto de algum vilão Que no caso de agora, deixa eu ver aqui pelas notificações do pato Hum Que isso Parece que vai ser a Arlequina Vamos atrás do carro dessa palhaça, então Vambora Filha, olha só Mamãe tá indo fazer uma tatuagem agora aqui no estúdio Eu não quero que você fique enchendo meu saco pra fazer mais Porque você tem 15 anos e já fez 50, tá? Não, mamãe, por favor Mamãe, por favor Não, cala a boca Você pode ficar aqui fora tomando conta do carro da mamãe que tá estacionada logo ali Tá bom? Não deixa ninguém roubar ele Agora eu vou entrar pro estúdio Ai, meu Deus Melhor oportunidade do que essa É impossível Parece que a única pessoa que tá tomando conta desse carro feio É a filha da Arlequina Porque a Arlequina tá lá dentro fazendo tatuagem Perfeito Tá, então é só eu pegar esse carro aqui Fazer uma ligação direta nele Peraí, aqui Deixa eu tentar ligar esse motor O motor tá... Aqui Aqui Parece que deu certo Parece que deu certo Toma Yeah Uhul Olha essa potência Nossa Nossa senhora Uhul Meu Deus É muito legal essa potência Mas peraí Peraí A Arlequina tá vindo aqui Oi Arlequina Eu só tava pegando Meu Deus Ai Não, o carro Esse carro agora é meu Arlequina Ai, caraca Sai da minha frente Maluca Ai, meu Deus Arlequina Ai, droga Eu tô arranhando o carro todo Você não me Seconde A Arlequina Você não me pega Você não me pega Você não me pega Olha Lequina Eu nunca dirigi um carro tão rápido Como esse Meu Deus Eu acho que aquele caminhão Era mais fácil Vamos levar pro estacionamento do pato Nossa senhora Toma cuidado, toma cuidado a minha aranha Tamo chegando, tamo chegando Nossa senhora Cheguei Nossa, isso aqui foi muito legal Tá, consegui colecionar dois veículos Dos vilões aqui no GTA Agora bora pra próxima localização do próximo veículo Que pelo visto vai ser Meu Deus, o Duende Verde Então bora Tá, parece que pra gente salvar a cidade do Venom A gente só precisa roubar mais esse carro Que é o do Duende Verde E é muito perigoso Porque ele é o super vilão do Homem-Aranha Que é mais poderoso de todos Deixa eu ver Toma Vai, 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 vai Pega, pega, acelera, 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 acelera Uou Uou Deixa eu dar um Uma revidada nele Aqui Peraí Aí Duendola Tu nem se move, né Toma, trouxa Yes Galera, conseguimos colecionar Todos os carros dos vilões Aqui no GTA V Eu espero que vocês tenham se divertido com essas Rombadas Até a próxima E tchau Agora eu vou levar isso pro Pato Se sobrar um carro vivo, né